Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo Sistema Gurgax de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, mais um Conteúdo Amazônia chegando até você. Eu sou o Ricardo Pianta e juntos vamos para um grande bate-papo, mas um bate-papo hoje muito rico. Vamos falar de minérios, mineração e saiba você, como dizia aquela novela de tinha um jargão, toda vez que as mulheres falavam de ouro, enxalá, mas saiba você que não vamos falar de ouro e vamos dar uma passadinha por diamante, mas vamos falar em algo muito mais caro e lucrativo que nós temos aqui nos nossos calcanhares, temos embaixo da nossa terra e que é muito desvalorizado. eis que voltamos à discussão do Nióbio e o nosso especialista para assuntos niobísticos, Amaral. Satisfação, meu querido. Ok, Pianta e os telespectadores do Conteúdo Amazônia. É uma satisfação enorme sempre a gente vir aqui e tentar contribuir com a nossa sociedade. Rapaz, será que a gente pode ter, muito se falou de que o pré-sal poderia resolver o problema da economia brasileira e não está levando muita coisa a lugar nenhum, está sendo bom para alguns municípios, mas pensar na economia brasileira é pífio, é bom para quem é o município que produz. Mas o Nióbio pode ser uma realidade, uma situação para mudar essa realidade brasileira? Você vai responder isso agora no nosso Conteúdo Amazônia, que está só começando. Conteúdo Amazônia, começando e lembrando que você pode assistir o nosso programa a qualquer dia, a qualquer hora, no YouTube. Está lá todos os nossos programas. Quer ver lá o Amaral sempre? Está lá todos os programas do Amaral. Que interessante. Eu faço esse pedido a você. Busque lá no YouTube. Há quanto tempo nós falamos de Nióbio? Eu acho que deve ter uns dois anos que nós estamos batendo nesse assunto aqui, nesse programa. Nós somos pioneiros. Nessa discussão. Nessa discussão. E hoje isso já virou um assunto nacional, de política nacional, e hoje isso se apresenta em dados do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. E nós vamos colocar essa informação. Amaral, eu deixei uma pergunta para você, da nossa escalada, a respeito do quando se fazia, fazendo uma comparação ao pré-sal. Naquela época, quando se discutiu do pré-sal, fez um aporte de capital na Petrobras, aquela história toda. Tinha muita conversa para abrir e dormir naquela história. Mas, eu não quero entrar nos fatos políticos, mas se falava que o pré-sal poderia salvar a economia brasileira. E está sendo bom para alguns municípios, sim. Os municípios que, de fato, estão ali, são estados e municípios produtores. O restante vai dividir a miséria. Mas o Nióbio, ele está na contramão. Ele está do outro lado do país. Enquanto todo o petróleo está no litoral, todo o Nióbio está no meio. Está aqui Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Amazonas. Isso aqui pode ser uma grande complementação, de fato, de renda e talvez de uma forma muito mais palpável e estável dentro do mercado internacional. Estou correto? Sem sombra de dúvida, porque hoje o Nióbio tem um preço desvalorizado. E se houver uma correção justa do Nióbio, o Brasil chega a ser o país mais rico do mundo. Mas me corrija uma coisa, por favor, me corrija uma coisa, que talvez a minha dúvida possa ser de muitos telespectadores. O preço do Nióbio, ele é subvalorizado, subdimensionado, porque não há uma correção de tabela ou porque vende-se gato por lebre. Vende-se o Nióbio junto com outro metal, sempre por algo mais baixo do que o seu valor de mercado. É as duas coisas. É as duas coisas. Porque você vender tantalita, volframita ou colombita e natura, você está... Vendendo Nióbio junto. Vendendo Nióbio. E seria você vendendo um quilo de joio com dois quilos de trigo junto a preço de joio. Exato. Exato. O que ocorre? O Nióbio, ele tem uma prática técnica de fazê-lo desagregar do minério que ele vem misturado. E você pode ver que, quando você falou de preço, o Brasil hoje, em matéria de riqueza, disso, daquilo, ele pede para a França se corrigir, se corrigir o valor do Nióbio e se usar apenas uma mina, que são os seis lagos e são Gabriel da Cachoeira, o Brasil passa a ser duas vezes mais rico do que os Estados Unidos e cinco vezes mais rico do que a China. Se a gente só se igualar, nós já estamos num lucro absurdo e que não é tão difícil de fazer. Eu queria dar alguns números aqui. de toda a nossa participação, um, dois, três, quatro, cinco, seis, três, seis, sete, oito empresas. Segundo fontes e dados da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, toda a... no anuário de 2018, que são dados atualizados, no anuário de 2018, 49,18% da produção de Nióbio no Brasil está no estado de Goiás, produzido aqui pela Niobras Mineração Limitada. 39,97% está pela companhia mineradora do pirocloro de Araxá, em Minas. 6,96%, quase 7%, Mineração Taboca S.A. no Amazonas. E, espantem-se, por mais cinco empresas no estado de Rondônia, ou seja, Goiás, quase 50% na mão de uma, Araxá, Minas Gerais, outra, Mineração Taboca na Amazônia, terceira, e Rondônia carrega cinco... tem cinco empresas explorando esses percentuais, que chegam aqui próximo de 6% do cenário nacional, que são a MetalMig Mineração Indústria Comércio Limitada, Cooperativa Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes Limitada, Cooperativa dos Garimpeiros MineralCop de Rondônia, Estanho de Rondônia S.A., Cooperativa dos Garimpeiros de Campo Novo de Rondônia. Isso numa ordem que varia de 1,44% a 0,12%. Isso, nós falamos do que se apresenta de 2% da exportação, isso enrola de 2% da produção mundial. A Austrália produz 10%. Se a gente parte desse pressuposto do volume em toneladas, que aqui tem aqui, só Rondônia chega a ter 1,540.842 toneladas. toneladas. É muita coisa. Um volume muito, monstruoso. E aonde está o rótulo disso? Nós estamos vendendo gato por lebre. É isso? Exatamente, exatamente. E muitas vezes a sociedade não ouve a verdade. Isso aqui são dados oficiais. Mas aqui, nesse outro dossiê, que nós montamos enquanto Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias Estrativas, teve multinacional que já capou o gato aqui de Rondônia porque nós denunciamos o contrabando de Nióbio. Desculpa. Ele me apresenta aqui, o Amaral me apresenta um documento dos sindicatos trabalhadores. Estrativos. Nas indústrias do estado de Rondônia, o Citeron. Todo um dossiê aqui das empresas, isso que não estão nos dados oficiais. Exato. Aqui ele me apresenta um dossiê de dados oficiosos que estão um pouquinho mais próximos do real. Dentre eles aqui, deixa eu achar aqui, cadê? Está aqui no finzinho. Primeco, Importação e Exportação de Minérios Limitada, que tem uma empresa, essa empresa, ela estava ativa, está ativa, né? Estou falando, dado aqui, cartão CNPJ, certo? Aqui, ó, cartão CNPJ de 1º de julho de 2019, a data da consulta. Essa empresa, domiciliada em Ariquemes, tem como, tem aqui no seu CNAE, o beneficiamento de minérios de cobre, chombo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos, não específicos anteriormente, mas ele faz extração, comércio e serviço. Na segunda página, a gente vem aqui, né? Tem uma pessoa que a gente vê que ela não é brasileira, né? Pelo nome, como sócio-administrador. E como isso aqui faz parte, essa empresa, provavelmente, de uma holding, aonde ela tem uma trading, né? É uma INC, né? Você tem, americano, você tem ou é LSA ou ela é INC de incorporation, ou corp de corporação. Ela é uma INC de incorporation, é uma incorporadora, que tem como país de origem os Estados Unidos. Ou seja, é uma empresa de capital 100% internacional. Até aí, nada contra. Perfeitamente legal. Você pode investir aqui em uma empresa estrangeira, pode investir no Brasil. Por outro lado, o que aconteceu quando vocês cutucaram sobre o volume de exportação? Nós viemos aqui no programa, conversamos, provamos como estamos agora ratificando a nossa denúncia e, para nossa surpresa, a hora que nós chegamos na portaria da empresa, estava tudo com cadeado. São várias famílias de trabalhadores que, na próxima semana, nós estamos trabalhando uma reunião para ver se a gente recebe, pelo menos, as verbas recisórias. Porque, quando surgiu aqui a nossa discussão, eles levantaram o acampamento. E aí vem o nosso serviço social desse programa. O quanto o nosso Estado, o quanto os municípios e o quanto o Brasil está perdendo de arrecadação de um minério que é do povo? Exatamente. Ainda tem mais uma. Ela abriu o CNPJ em Ariquemes, recolhe tudo para Ariquemes e cede conhecimento, inclusive, do prefeito de Ariquemes e fica o município onde o subsolo tem nióbio, que é Itapuando Oeste, não tem renda. Vamos falar de município, mas depois do nosso intervalo comercial, é rapidinho, é no AutoCa. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide. Com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso. O maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Amaral, no último bloco, nós falamos, deixei no ar a questão dos municípios. O Tribunal de Contas fez um evento para discutir a situação da mineração com os municípios. O que deu isso? Olha, a gente está acompanhando e acompanhando de perto. Vamos ser bastante claros aqui para evitar qualquer dúvida. Esse pessoal, eles têm até banco. Esse pessoal aí, esses aqui são os formais. O pessoal da informalidade tem até banco. Mas eu quero só fazer uma colocação bem, bem rápida. Os seis lagos da cabeça de cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, O Brasil sai de 3% do PIB para 37%. PIB mundial. E só essa mina, ela vai representar 69% do minério de dióbio produzido no Brasil. Me corrija uma coisa, só para eu voltar, para eu só linkar tempo, nome às pessoas. A gente está falando de, você falou de São Gabriel da Cachoeira, isso está me lembrando outra coisa. A gente pode, posso pensar, quem fez grande parte dessas negociações, e por ser talvez um dos estados com o maior volume, como a gente mostrou, foi o estado de Minas Gerais. Isso. Quem trouxe e quem negociou grande parte disso foi o ex-governador de Minas. Isso. Aécio Neves. Nós temos aí algumas discussões ali antigas. E ferozes. E ferozes. Ferozes. Não é à toa que o PSDB quer fenestrar o Aécio e não consegue. Então, você veja bem, é por isso que a gente quer, eu queria essa brecha, porque a mineradora lá de Araxá, os chineses já compraram 80%, ou melhor, 40%. É essa a grande... A biocloro. É. É essa a grande, o grande problema que nós enfrentamos desde agora. Como é que a gente vai regularizar o preço internacional se o maior fornecedor de aço com ligas especiais no mundo é a China? Ou seja, se você aumenta o valor da matéria-prima, você vai aumentar, inclusive, o preço do aço que você compra. O que você produz. É, é uma briguinha boa para a balança comercial, não é? É. Agora, veja bem, são 2 bilhões e 8 milhões de nióbio contido nessa mina de... De Araxá. Não. Ah, de Araxá. A maior mina do Brasil não é Araxá, é porque a mina dos Seis Lagos não consta desse relatório ainda, porque é numa área indígena, agora está lá, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, a Polícia Federal, Sivan, cercaram essa mina. A gente tem que ficar bastante atento para ver se não vai aparecer na calada da noite outros Aécio da vida e a gente vai deixar de ser um país rico, porque só essa mina coloca o país em primeiro lugar do PIB internacional, do PIB mundial. Você de casa, você consegue entender o que isso pode mudar na nossa economia? O que isso pode? E quando se discute a questão da mineração, e aí vem os papinhos de ambientalistas, que é porque a mineração acaba com o ecossistema. acaba, mineração clandestina, mineração sem controle, essa mineração no Rio Madeira aí que ninguém regulamenta isso de verdade, quando resolverem regulamentar, qualquer exploração, se a gente começar a abrir restaurante, a torta e a direita sem regulamentação, nós vamos, vai virar um mercado de peixe. Até o mercado de peixe, quando ele é regulamentado, organizado, com vigilância sanitária, o cheiro fica melhor. A situação da mineração é a mesma coisa. Se nós não regulamentarmos a mineração, nós vamos continuar destruindo a natureza e colocando nossos recursos, nossos dividendos, que coisa que a gente mora, vivemos em cima, vai ser dado de graça às pessoas. Isso já dizia o saudoso doutor Enéas, isso lá nos reedutos de 80. Então, agora, colocando, trocando tudo isso em miúdos, se não houver, se não houver vontade política, essa turma do Arrasa, que não está constando aqui, vai se tornar mais forte. e o Brasil continuar na mesma pobreza, na mesma misquinhez que se encontra hoje. Aí vem aquela musiquinha lá dos anos, do início dos anos 2000, né? E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E se a gente não pensar nisso, vamos descer cada vez mais. Chamou o intervalo comercial e, na sequência, política de mineração. Será que, de fato, a gente consegue discutir e pensar isso de uma forma sustentável? No próximo bloco, aqui no Conteúdo Amazônia. Conteúdo Amazônia de volta. E aí eu te pergunto, vamos para um papo de sustentabilidade, mas não essa sustentabilidade para socialista de iPhone, ecologista que não sai do escritório com ar-condicionado, e que, quando vai retratar a Amazônia brasileira, pinta uma girafa na testa, que é o perfil de alguns ambientalistas de ar-condicionado, costumam fazer. Então, para um papo sustentável de sustentabilidade econômica, financeira e, obviamente, de meio ambiente. É possível termos extração de minério de forma que seja justa para o trabalhador, lucrativa para quem explora e para o país, e também sustentável do ponto de vista ambiental? Sem sombra de dúvida. E eu faço parte de um projeto aqui em Itapuando Oeste. É só procurar o CMBio e pedir para eles mostrarem que você tira o minério e você refloresta. No Pará tem um outro projeto lindo e sabe o que está produzindo na floresta reflorestada? Cacau. O Pará vai se tornar o maior produtor de cacau do Brasil. Porque as áreas de minério... Em cima de uma floresta plantada. Sim. Tira o minério, trabalha o calcário, põe o cacau e você vai ter chocolate para mandar para a Suíça adoidado. E aí você consegue transformar uma área de uma floresta que era nativa, foi explorado o minério e se transformou em uma floresta produtiva. Produtiva. Aqui em Itapuando, aqui em Itapuando, existe o reflorestamento aqui em Itapuando. Mais em contrapartida, o seu Waldir Raup, na calada da noite, conseguiu passar uma lei, aquelas leis que é duas horas da manhã, naquele dia, naquele dia, o Congresso trabalhou... Com álcool importado na cuca, entendeu? Saiu uma lei que os garimpeiros podem pesquisar as áreas exauridas. O que fizeram? Pediram para entrar aqui na ERSA, uma subsidiária da CSN, que explora aqui em Itapuando. Moral da história, os caras pegaram escavadeira para fazer pesquisa, quando escavadeira não faz pesquisa. A pesquisa é feita com sonda, com furos, com metragem, com tudo direitinho, para saber cada qual no seu quadrado o que tem ali. Saíram furando, desflorestando, devastando, desflorestando. Meu Deus do céu! É terrível! Amaral, precisamos continuar esse assunto. Te convido a sempre voltar aqui com novos fatos, novos assuntos. E eu acho que nós estamos sendo, aqui nesse programa, precursor de uma discussão em cima do nióbio. Talvez, estamos plantando sementes aqui, literalmente, para que 10 anos, podemos falar assim, fizemos a nossa parte de discussão sobre o nióbio brasileiro. A nossa intenção é levar essa discussão para as reuniões técnicas, que é a tripartite sobre mineração na OIT, onde eu já fui representante brasileiro por 12 anos. E nós vamos levar. Então, o que importa, esse é o trabalho da sociedade civil, esse é o trabalho de aí, sim, um sindicato sério, que está trazendo essa discussão para a nossa sociedade. Amaral, muito obrigado, por mais, por ter se disponibilizado, a vir aqui e discutir, e levar esse assunto para a sociedade. Eu agradeço de coração, porque isso revigora a nossa cidadania. Muito obrigado, Amaral. A você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência, espero você ter aprendido um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é o nióbio, e o quanto é importante para a nossa situação econômica, financeira, e de sustentabilidade do nosso Brasil. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, esperamos você, próximo conteúdo da Amazônia, sempre neste canal, quase sempre neste mesmo horário. Um forte abraço, e até lá. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.